Gente, ela comprou esse presente e ela tá doida pra me dar. Ela vai me dar esse presente, ela vai gravar aí, eu recebendo essas coisas. Tô aqui, ó, com o roupãozinho dela, porque no nosso quarto é muito frio, gente. Cê não tem noção. O ar-condicionado. Ela aqui tá até... Ah, tá no 18. Tá no 18, não dá pra ficar. Eu tô com o roupão dela, com o roupão de Sofia. Já. Eu já abri, né? Meio que abri pra ver se era... Vai, abre. Abri o olho. Ai, já pode abrir o olho, né? Mostra aqui. Desse de olho, não, não, pera. É igual a cara, né? Olha, cara, não, para. Por que você fica comprando coisas que é igual a mim? Sempre. Sempre ela compra alguma coisa que é igual a mim, gente. Ó, agora eu vou ter que colocar do meu lado da cama pra dormir. Por quê? Porque é igual a eu. E quando a gente tava assistindo um filme, só o que a gente falava era que ele era igual a eu. Agora, o que tava faltando era só uma coisa. A mulher dele. Que é aquela nojinha, né? A mulher dele é a nojinha, né? Eu acho que eu não comprei pra combinar, não, foi? Mentira, amor. Mentira, amor. Eu vou abrir aqui. Abre, abre, mentira. Eu não acredito. Gente, não é que ela comprou mesmo. Ela comprou mesmo, gente. E por que o meu também é de pelúcia? É. Amor, ela é tua, cara, vida. Olha pra cá. Meu Deus, idêntica. Meu Deus, ela é idêntica. Tira, tira, tira. Pera, amor, segura aqui, segura aqui que eu vou botar o meu. Olha, perfeito, véi. Olha. Tua cara, amor. Igualzinho, cara. Que isso? Meu Deus, segura. Cara, a gente é o casal perfeito, na moral mesmo. A gente é o casal perfeito. A gente tem que tirar uma foto com a... Tem que sim. E eu com essa daqui. Então, que parece... Nada. Faz o cara raiva, assim. Fecha assim, ó, seu parceiro. Cara, que... Olha, gente, ó, o melhor presente que eu já ganhei. Olha, olha. Não, o melhor presente que eu já ganhei é... Olha, combina com a capinha, gente, dela. Tudo vermelho, ó. É, tudo igual, tudo combina. Combina, só não tá combinando agora, gente, que eu tô no modo fofo. Mas quando ela tiver um modo estressado, aí vocês vêem. Ela tá falando que tem mais presente pra mim, gente. E que eu que pedi. Foi sim. Foi, vida? Foi. Tá comprado pra mim e pra tu. Aí eu fui lá e comprei. Tu disse que era muito confortável. Ah, já sei. Os shortinhos desse daí que ela usa, ó. Inclusive, é esse que ela falou, que disse que é muito confortável. Eu comprei. Com certeza, eu vou usar muito, gente. Eu tô amando esse dia de receber presentes, tá, amor? Pode me dar mais presentes. Quando você quiser presentes assim, bestinha que eu vou usar, que eu vou gostar, anima meu dia. Chega, ó. Minha serotonina do dia já tá paga, já. Olha. Vai abrir já, já. Então, gente, os presentes não param por aqui. Chegou aqui mais presentes pra Rita. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? É o pedido da gente. Já terei aqui da sacola, tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê desses presentes. Então, gente, Rita, ela me pediu pra eu comprar uns shortinhos desse aqui, ó, que eu tenho. Porque ela usou e gostou muito. Aí eu comprei pra ela. Vou abrir aqui pra vocês. Ó, gente, então. Comprei um igual pra mim e pra ela. Esse aqui. Esse aqui é o dela. E esse aqui é o meu. Que vem com o cropped. Esse aqui vem só o short. A diferença é o nome. Brooklyn e Boston. Aí esse é o meu e esse é o dela. Vai chegar mais shortinho desse que eu comprei mais. Porque não dá pra comprar tudo de uma vez só, né? Aí tem esse também, que é dela. Pra ela dormir, gente. Tem tudo pra ela dormir. E esse aqui também, ó. Mô, você nem tá ouvindo, né? Mas você gostou? Você gostou, amor? Tô gostando coisa nossa, vida. Eu sei. Você gostou? Sabe a dúvida que a casa tem uma coisa, amor? É, hein? Você gostou? Gostei, eu vou falar. Eu posso abrir os meus recebidos do que você vai procurar. Pode, pode. Então você para aí que eu vou gravar. Eu tô perguntando se você gostou, amor. Eu amei tudo que você faz pra mim, eu amo. Meia hora pra esconder, cara. Meia hora pra esconder, cara. O que vocês compram pra mim, eu gosto. Você não sabe? Hum, 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 hum. 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 É! Meu Deus, gente. Ela soprou na minha boca, velho. Gente, estou me sentindo uma princesinha, pois o meu amor comprou roupas para mim. Isso nunca tinha na minha vida acontecido. Ela comprou pra mim usar... Cadê? Esse shortinho aqui, ó, que eu vou super usar. Super usar. Ela me conhece muito. Sabe que eu não gosto de shorts mostrando os meus cambitinhos, pois eles estão muito magrinhos e eu não gosto. Só gosto de shortinho assim, maior. Ela comprou pra mim. Qual foi mais, amor? Esse daqui ela comprou pra mim. Já aqui, já vamos, né? Tá bom, né? Vou usar em casa. Tá tudo tranquilo, de boa. Só porque é rosa, né? Não, filha. Você tá achando que eu sou o quê? Uma heterotópia? Me respeita, tá? Me respeita, tá? Porque eu quero até o cropped, tá? Gente, ela comprou os cropped juntos com isso. Ela comprou os cropped. E ela comprou esse roxo aqui pra mim, ó. Ela comprou esse roxo aqui pra mim, mas ela não quer me dar esse cropped. Como assim? Por que ela não usa? Eu vou usar sim, gente. Se ela me der esse cropped, claro que eu vou usar, porque ela comprou pra mim. A pessoa não se rejeita presentes, meu amor. Eu vou ficar linda nesse cropped. Depois tá bom aí, o conjunto. É pra eu usar mesmo, é? Oxi! Tu não tá falando aí, amor. Eu acho que combina, vida. Tu não acha que combina não comigo, não? Combina. Marronzinho e tal. Tu acha que combina? Combina, amor. Então eu vou vestir. Fazer o entretenimento de vocês. Além disso também, ela comprou um conjunto, gente. Esse daqui é o meu, que é igual ao dela. E esse daqui é o dela. Pra ela usar junto comigo quando eu for usar esse short. Mas cadê o meu cropped? Tá faltando. Pô, mas esse aqui você pode usar também. Tudo que é meu é seu. Mas eu quero o meu cropped. Cadê o meu desse? Pode ser? Pode ser também aqui assim. Não, vida. Tinha que ter um pra mim também, pra nós andar igual. Que cropped, amor. Vai vestir esse, vai. Pra eu ver. Se eu gostar. Se você gostar também, eu compro mais pra você, vai. Tá bom. Vou lá experimentar. Isso aqui eu vou voltar. Vai ser Bruninha, né? Não vai ser mais Rita aqui. Não, amor. É Bruninha. Gente, a Rita disse que vai vestir aqui, ó. O conjuntinho marrom. Que é com esse short. Eu quero só... Ah, meu Deus. Ela tá voltando mesmo. É assim, amor. Gente, só as costas. Só as costas. Pra mim, ficou tudo. Olha isso. Vida, casou em mim, vida. Casou em mim. Olha, amor. Olha como ficou lindo, vida. Tu não vai me dar, não, amor. Tu vai dar isso, é? Vida. 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 Vivências de rata, vida. Que de rata, amor? Ó. Ó. Combinou, amor. Combinou, vida. É, tá. É seu já. É meu, é? É. É meu, é? Olha, chega real, sou. O bumbum que ela não tem. Chega real... Tu tá rindo de mim, né? Tá rindo. Gosta dessa preservada aqui, ó. Gente, esse daqui combinou. Esse daqui, eu digo, ó. Eu gostei. Esse daqui eu usaria, vida. Usaria? Usaria, vida. Olha. Como tá lindo. Eu achei belo também. Amor, esse daqui foi feito pra mim, vida. Eu acho que eu nasci pra usar essa roupa. Será que nós é gêmeos, vida? E agora? Aí usa as duas. Vai usar eu e tu? É. Crem em Deus que eu vou usar. Olha. A cara da rapariguinha usando. Eita, como é? Só falta chegar igual a Sofie. Toma, toma, toma. Para, amor. De gravar de costas, não. Não gravar de costas, não. Quer me queimar lá a internet, boy. Toma, toma, toma. Para, amor. De gravar de costas, não. Não gravar não. Não, quer me queimar lá a internet, boy. Gente, tá bom já. Já fiz a alegria de vocês. Eu sei que eu fico bela, que eu fico linda, que dá pra usar. Mas não é o meu estilo, gente. Eu não gosto. Ó, quadrada. Não tem como aqui. Já não gosto disso. É, eu só gosto mais do meu estilozinho lá que vocês gostam. Já fiz a alegria de vocês, ó. Vou botar a tua sala pra vocês verem. Como eu já fiz a alegria de vocês. Já tô vestida, ó. Ó, ó. Ó. Pronto. Já foi. Agora tira a roupa e eu vou botar o meu costume, né? Gente, nessas comprinhas que eu fiz aqui da nojinha e do raiva, eu tive que me presentear. Mas vamos ver, né? Que é o estite. Eu já abri aqui, gente. Eu sou curiosa, mas eu ainda não terei. Você teve que se presentear. Porque você quis. Porque aqui, ó. Eu dei de presente. Isso daqui que eu tô vestida, eu dei de presente. Queria o negócio do estite, né? Aqui, estite. Ah, e aí, estite que ele tava faltando? Dê de presente também. Tá faltando outro estite. Um estite com eu te amo, né? Precisa. Às vezes precisa. Tá bom. Tá aí também. Cadê? Eu quero o maior. Eu quero o gigante. O gigante não tá aqui, não. Eu vou buscar, não. Pode passar aqui. Tá na tua casa. Aqui eu vou pra casa. É, vai em casa. Se não, eu ia jogar ele todinha agora em cima de você. Tem um negócio aqui do estite. Aonde? Aqui. Aqui. Cadê? Olha. Mais coisa aqui do estite. Tudo que ela quer. Aqui, gente. Aqui não deu pra mostrar. Aqui é outro estite. São tantos. Eu tenho que pôr aqui, ó. Na cama. Ai, gente. Calma. É tanta coisa do estite. Calma. Um novo aqui, ó. Um novo diferente é... Que o estite tá segurando o ursinho dele, ó. Tá vendo? Esse é muito lindo. Muito lindo. Ó, gente. Esse aqui também é uma fofura. Esse aqui eu acho que é o original, né? Papai, ó. Gatão ali. Lindo. Olha o tamanho. Olha lá pra de orelha. E esse? O quê? Ah, não. Calma. Tem algum... Eu senti o fato de alguma coisa. Alguma coisa que eu tô sentindo falta. Não falta. Não senti o fato. Tô sentindo falta. Tem alguma coisa do estite aqui que tá faltando. Aqui, ó. Aqui, ó, galera. Aqui, ó, galera. Mais. Tem muito mais. Eu tenho uma fantasma. Mais em casa. Bem muito mais em casa. Tem essa necessidade. É o quê? Eu tive que me presentear com... Do estite. E Rita, não. Rita, não te dá nada, não. Rita, não dá, não. Porra nenhuma foto, não, né? Dá, amor. Eu me presentear. Ai, o estite vai feio. O que eu comprei é muito mais bonito do que esse daqui. O que ela comprou. O que eu comprei. Sofia, eu te dei o estite. Sofia. Olha, gente. É igual esse aqui, ó. É igualzinho esse. É igual, é dente. É igualzinho. É o pai e o filho. Eu vou mostrar quando tiver. Olha, gente. Que estite lindo esse que eu comprei. Ai, ela quer me mostrar esse daqui. Mostrar esse daqui. Que nem da cor do estite é. Nem da cor é. Tá encardido esse daqui. Esse daqui é o original. Esse daqui. Amor, o original é ele. Tua valadeira. O original é esse daqui. O original é ele. É ele. Ah, só tenho a agradecer aqui ao meu amor, minha vida, que tá me presenteando aí. Jamais irei esquecer. Pra quem não sabe, eu não gosto de presentes. Mas quando ela me dá, eu amo. Porque eu amo ela. E muito obrigada, vida, pelos presentes. Mas como ela me deu presente, agora virou uma guerra pra mim. Eu vou ter que dar uns presentes aí pra ela, né? Eita, ela vai comprar. É claro que tem que comprar, né, bebê? Acho injusto ganhar presente e não dar também. Acho injusto. Ela já... Pô, mas é coisinha básica, assim, que nem eu dou também, entendeu? Só básica. Aí eu não sei conversar muito bem. Ai, então tudo bem, meu amor. Você que sabe. Ai, como acho que é bom. Gente, essa questão aí do silicone não é silicone, não, pô. É porque todas nós sofremos com isso. De quando eu uso um top, que o top mostra um pouquinho, aí já fica parecendo que é um silicone. Mas eu não tenho silicone, tá, gente? E também não gosto. Por isso vocês não percebem que eu tenho peito, mas eu tenho. Vocês só não percebem que eu tenho peito, porque eu uso os tops, né, vida? Os tops que topam tudo. Aí quando eu apareço com um topzinho desse, você já vem... Ai, tá com silicone. Ai, tá vendo? Eu já não apareço mais com esse top, você fica mais... Então, Fih olhou pra mim na hora, perdendo o personagem. Aqui joga. Aqui embaixo a gente vai encher o balão, vai colocar aqui embaixo. Vai ficar os pregos. Aí aqui é a quantidade que a gente vai bater. Aí quem estourar, aí perde, entendeu? Vai ter o martelinho, aí bate. Vou te mostrar o vídeo depois. Gente, o jogo que ela tá falando é esse daqui, que eu não consegui entender muita coisa. Aí aqui atrás tem a explicação, ó. Aqui enche a bola, aqui vem várias bexigas. Aí aqui tem uma caixinha, aí coloca embaixo as bexigas. Aí aqui tem os pregos. Os pregos são em cima da caixa. Aí tem que ir batendo, cunha, aí vai dizendo aqui, ó. Mas me diz aí, porque tu é tão linda, vida. Eu não consigo. Eu tava tentando gravar aqui, mas eu não consigo. Amor, você é muito linda. Eu não consigo. Eu não consigo prestar atenção. Feio o quê? Amor, vem aqui me dar um beijo. Mostra que você é minha. Mostra que você é minha. Não tem como eu prestar atenção, vida. Você é linda demais. Olha como ela é linda, gente. Você não é minha, né? É. Outro beijo, só pra mostrar que é meu. Outro beijo, outro beijo. Não é minha? Gente, agora a Sofia comprou um negócio que a pessoa passa no corpo, que é um sabonete e um hidratante. E eu passo, agora eu fico me sentindo uma princesa. Não cheirosa, não. Chego, eu fico cheirosa. Tem um sabonete também. Se desse pra vocês sentirem daí. É, não, foi eu. Se desse pra vocês sentirem daí. Tô ou não tô, amor? Tô ou não tô? Fala a verdade. Eu sou cheirosa ou não sou, vida? Não vou falar, não vou falar. Olha quanto é novo aqui. Não vou falar, não vou falar. Terapia nela. Sim, aí já não basta, não. Aí vocês querem esculhambar, é? Quer esculhambar a pessoa. Tá bom, pô, que já tá... Calma, vida. Calma. Vai que eu te vai. Ei, mulher, eu já entendi. Já que não combina. Eu já entendi. Obrigado vocês querem me humilhar, é? Vocês querem me humilhar, dizer que eu sou torta. Aff, Maria, não. Vida, tô falando aqui que eu sou torta, vida. Quer esculhambar com isso. Vida, como é? Eu já sei que eu tô feia, já. Precisa vocês tá me humilhando. Vocês são meus amigos, não é? Você é linda de qualquer jeito. Com aquela roupa eu também sou linda, vida. Aí pronto, vou separar. Primeira coisa que é a lealdade, a lealdade e a confiança. Você tá falando a verdade, vida. Ô, Chidi. Não. Ai, não. Ah!